Uma garotinha com síndrome do lobisomem. Comparava ela com animal, com cachorro, até as crianças mesmo. Seus casos são raros e misteriosos. Mas com a medicina moderna e a força do amor, eles reagem. Essas são histórias de coragem extrema e muita paixão pela vida. A Agostinópolis, no Tocantins. É a cidade de uma garotinha com uma doença tão rara que só foi relatada 50 vezes no mundo inteiro, desde a idade média. Essa daqui era quando ela estava com 3 meses. Camely de Souza, de 2 anos, tem a síndrome do lobisomem. Ela é recoberta de pelos dos pés à cabeça. Eu fiquei um pouco assustada, sabe? Porque eu não imaginaria que fosse nascer assim. Foi um susto. Foi um espanto, assim, para a gente. Mas, ao mesmo tempo, foi uma felicidade. Porque, assim, eu acho que a gente sempre, assim, quando a gente é mãe, a gente aceita de todo jeito que o filho vem. Os pais de Camely viajaram 1.400 quilômetros para fazer uma consulta com os especialistas no principal hospital pediátrico de Goiânia. Eles têm esperança de que exista um tratamento para a sua filha. A síndrome do lobisomem, ou hipotricose congênita, nunca havia afetado uma pessoa do sexo feminino no Brasil. Por isso, o tratamento de Camely será uma novidade para todos os envolvidos. Mesmo nós, profissionais da área, né, que estamos acostumados a lidar com patologias graves, ele realmente chama muita atenção. Dá uma vozinha aqui. Todos os fetos são recobertos por uma penugem escura que depois desaparece. Por algum motivo desconhecido, antes de nascer, a penugem de Camely não foi substituída por folículos normais. Um caso parecido foi o de Supatra Sazofan, de Bangkok. Sem tratamento, o rosto de Camely pode ficar totalmente coberto por pelos. A prioridade é eliminar os pelos faciais da Camely, para deixar a aparência da garotinha menos assustadora. O primeiro passo é fazer um teste com o laser para ver como a sua pele reage. Ele provoca lesão. Vou levar a cegueira. É porque a própria pele, né, da criança, você não pode fazer uma lesão, uma exposição muito grande, né. Apenas o tempo dirá se o tratamento pode dar certo. Não quis fazer os dois lados, porque você pode provocar uma lesão, né, um laser queima. Já pensou em ficar com os dois lados queimados? Aí é complicado. Ter uma filha com a síndrome do lobisomem despertou lembranças dolorosas no pai da criança. Na infância, ele sofria bullying por ser peludo. Eu nasci assim, todo peludo também. Tipo, de um susto assim, porque a gente já tinha... eu mesmo sofri muito. Pois é, aí minha mãe fazia minha barba e quando chegou no tempo eu estava com 18 anos mais ou menos. Todos estão desesperados para que o resultado dos testes seja bem sucedido. Se for possível eliminar os pelos de Kemele, será o fim de meses de sofrimento na sua cidade natal. Comparava ela com animal, com cachorro, até as crianças mesmo, com macaco. Mas eu me apeguei mais com ela. Cada vez mais que as pessoas diziam coisas com ela, eu chegava mais perto dela. Tudo dependerá do resultado. Por enquanto, resta apenas esperar para saber se a pele de Kemele reagirá bem ao laser. 15 dias após o procedimento, Kemele volta ao hospital para que os médicos avaliem o seu progresso. Bom, ela se recuperou muito bem da primeira sessão, até para nós aqui foi uma surpresa muito grande. Vamos deixar a sua pele clarinha. A bochecha esquerda de Kemele está intacta e os pelos desapareceram. Aqui já são lesões que não vão nascer mais cabelo. Está vendo? Isso aqui a gente pode colocar. É onde a pele dela era escura, ficou clara. Kemele precisará de mais de 200 sessões de laser para que todos os folículos capilares que cobrem seu corpo sejam minuciosamente retirados. O procedimento foi muito tranquilo, né? Eu achei que ia dar uma energia menor, mas nós fomos aumentando à medida que fomos disparando o laser. Hoje, pela primeira vez, Patrícia poderá ver a filha com o rosto livre de pelos. Como eu já estava acostumada com ela, assim, com o rostinho peludinho, eu, assim, eu estranhei. Eu me senti muito feliz. Cinco semanas depois, a transformação corporal mudou completamente a vida de Kemele no povoado. Com o rosto e um dos braços já tratados, ela passou a ser aceita nas brincadeiras das outras crianças. E ela se aceitou mais. Então, assim, a gente está muito feliz mesmo. Tchau! Tchau! Tchau!